Hello, kids! How are you today? Are you good? Are you great? Or are you tired? I hope you're good! We're starting our English class! E para começar a nossa aula, nós iremos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia, porque em todos os momentos ele tem cuidado de cada um de nós. Então, a teacher vai falar cada palavrinha e vocês irão repetir juntos com a teacher. Vamos começar? One, two, three. Dear Lord. Thank you for this day. Thank you for this class. Thank you for my teacher and friends. In Jesus' name. Amen! Amen, kids! So now, let's start our class with our Hello song. Nós iremos cantar a nossa música de Hello bem forte e bem animados. Vamos lá? One, two, three. Play! Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm hungry. I'm not so good. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Let's check the weather. Mas para nós sabermos como está o nosso weather e para respondermos a pergunta What's the weather like today? Nós precisamos cantar a nossa música do weather. Então vamos contar até o three e let's sing. One, two, three. Play! How is the weather? How is the weather? How is the weather today? Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it windy? How is the weather today? Kids, so check on the window, olhem para a janela da house de vocês, olhem lá para o Sky e cantem a música para vocês saberem como está o nosso weather hoje. Porque agora nós iremos começar a nossa class. Let's go! Thanks for the meal! Yum, 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 eat it too! Yum, 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 healthy meal! Yum, 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 eat it too! Let's have a healthy meal! Yum, yum! Don't be picky, no, no! Let's have a healthy meal! Don't be whiny, no, no! Let's have a tasty meal! Broccoli, tomatoes, onions, peppers, and black beans! Have a seat and eat well! Let's have a healthy meal! Okay! Chomp, 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 chomp! Eat them all! Don't be picky, no, no! Let's have a healthy meal! Don't be whiny, no, no! Let's have a tasty meal! Green spinach, potatoes, carrots, mushrooms, and celery! Eating healthy makes me strong! Let's have a tasty meal! Okay! Yum, 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 eat it too! Yum, 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 healthy meal! Yum, 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 eat it too! Let's have a healthy meal! Yum, yum! We are going to make a banana smoothie! Muito bem! Nós iremos fazer uma vitamina de banana! Que é muito healthy para o nosso body! Então, let's check the recipe! Para o nosso banana smoothie, nós iremos precisar de two bananas para one cup of milk! So, let's check how we are going to prepare this smoothie! Bom, kids, para cortar as bananas, peçam a ajuda do papai e da mamãe! Porque vocês não podem pegar na faca! Mas aqui a teacher já cortou as duas bananas e nós temos aqui o copo de leite! Então, vamos ver como nós iremos preparar a nossa vitamina! A teacher vai jogar as bananas e o nosso copo de leite! Com cuidado! Sempre pedindo a ajuda do papai e da mamãe! E agora é só ligar o liquidificador! E let's wait! A gente vai brilhar! E vamos assistir! Então, vamos assistir! A gente vai jogar o nosso copo! E enjoy! Aê! Muito legal, filhos! Filhos, você gostou dessa aula hoje? Eu espero que você gostou. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a nossa aula de hoje. Aqui, junto com a teacher. Mesmo que distante, mas com o nosso coração quentinho. Agora nós iremos cantar a nossa música de Goodbye e vamos contar junto com a teacher. Vamos lá? One, two, three, play! Goodbye, goodbye It's time to go Goodbye, goodbye I don't want to go See you later Alligator Bye, bye, bye Butterfly Goodbye, goodbye, kid!